. 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 Eu responderia aquilo que eu souber, tá? Não, eu... quem me lembrou foi o Stuckert, que eu te visitei na cadeia em 1980. Você lembra? Lembro. O Tumão nos recebeu fidalgamente no escritório dele. O plural não é majestático, eu estava com o Raimundo, o Paulo. Ele nos mandou sentar naquelas poltronas que ficavam no canto do escritório, mandou chamar você e ele foi embora. Nos deixou absolutamente à vontade. Eu queria te perguntar qual é a diferença que você sente em relação àquele 1980, maio? Há muita diferença, porque em 1980 eu fui preso por conta de uma greve. E naquela época, quando eu fui preso, a ideia básica era imaginar que eu sendo preso a greve iria acabar. E eles caíram do cavalo porque a greve aumentou. Continuou. Agora aconteceu a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa porque, embora eu não esteja preso por causa de uma greve, eu esteja preso por denúncias infundadas e mentirosas. Porque quem deveria ter sido preso antes de eu ser preso era o Delayol. Quando ele apresenta o powerpoint e que ele termina dizendo não me peçam provas, eu só tenho convicção, dali ele deveria ser preso e internado. Foi exonerado a bem do serviço público. Não. Ele foi guindado ao posto de super popstar pela Rede Globo de televisão. Depois, eu alertei ao Moro na minha audiência. Falei, Moro, do jeito que você está conduzindo isso, você está obrigado a me condenar. Porque eu tinha noção de que o objetivo era chegar a mim. Porque a mentira está muito longa. Ou seja, quando eu conto uma mentira muito grande, depois eu não tenho como desfazer. É o problema deles agora com a Lava Jato. Como é que eles vão se desfazer da Lava Jato se ela faz parte da grade de todos os meios de comunicação, sobretudo televisão, como se fosse uma novela? Eles não têm como sair, porque eles endeusaram o Moro, endeusaram o Dallagnol, e demonizaram todos os que foram acusados. Então, não tem como. Então, por mais que eu tenha vontade, por mais que eu imagino ver, eu fico imaginando como é que vai ser a cara do William Bonner, a cara daquela mulher que trabalha com ele, tendo que abrir o Jornal Nacional dizendo que queríamos dizer que o presidente Lula é inocente. houve uma mentira montada para levá-lo à prisão, para evitar que ele fosse presidente da República. Mas é isso mesmo. Pois é, mas... Aliás, a pergunta que eu quero te fazer é uma pergunta importante. E todas as provas, a essa altura, mostram que você foi atingido com o primeiro objetivo do golpe. O golpe começa pela Lava Jato, em 2014, em 2014. Aí tem as várias traições e tudo mais e tal, e aí cai o impeachment da Dilma. Aí você pega você... O golpe foi feito para isso, para impedir a sua eleição, demonizar você e o seu partido. Mina, a coisa mais interessante é o seguinte. Em dezembro, logo depois da vitória da Dilma, teve um ato do PT em Brasília, e eu alertei a direção nacional do PT num pronunciamento que eu fiz, de que era importante que o PT começasse a se dar conta de que estava começando um processo de criminalização do PT. Claro. E depois eu comecei a notar que o objetivo deles era o seguinte, era tentar, em qualquer hipótese, evitar que houvesse em 2018 uma candidatura do Lula. Ora, por quê? Porque todos os inquéritos que eu participei até agora, todos eles, na verdade, o julgamento é do meu governo. Não é um julgamento pessoal, é um julgamento de todas as políticas que nós fizemos. Eu até brinquei, no primeiro depoimento que eu fiz na Política Federal, eu alertei ao ex-ministro da Justiça e ao diretor-geral da Política Federal da época, de que era preciso dar uma formação política para os delegados, que eles deram todos analfabetos políticos, eles não entendiam como é que se monta um governo, como é que se escolhe, sabe? Eles acham que é tudo... que você faz concurso para ministro, que você faz concurso para indicar gente, para cargo público, não. Sim, sim, claro. Sabe? Então, eu fiquei um pouco assustado com a forma com que eles tinham noção da política, e não tem nenhuma noção da política. Eles aproveitaram a síndrome, sabe, da criminalização da classe política, que não é só o brasileiro, é uma coisa no mundo inteiro, de que nenhum político preta, de que todo mundo é igual, de que ninguém presta, de que ninguém presta, de que ninguém presta, que bom, é só as empresas privadas, que bom, é só... Sabe? Chegou a um ponto em que a sociedade, com medo, sabe, horrorizada com tudo o que estava acontecendo no Brasil, é só ligar a televisão às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, que é um absurdo da criminalização, sabe, do dia a dia nesse país. Bem, o que que eu notei? Eu notei que isso tinha um objetivo. O objetivo era tentar evitar que eu fosse candidato a 2018. Claro, claro. Bem, qual é a minha tranquilidade? Mas essa era também uma demanda de Washington. Deixa eu lhe falar. Isso foi crescendo. Isso foi crescendo porque eu nunca consegui compreender por que que uma operação Lava Jato, como mais de 200 que já houve, começando a criar no meu governo, como é que essa operação se transformou numa instituição? Eles esqueceram que era uma operação policial para investigar um determinado tipo de crime e transformaram numa instituição com objetivos eminentemente políticos. isso hoje está claro. E, para mim, está muito claro o papel preponderante da Secretaria de Justiça dos Estados Unidos nesse processo da Lava Jato. Ou seja, o objetivo final era não deixar o Lula ser candidato, o objetivo final era quebrar empresas de engenharia no Brasil, era quebrar a indústria de gás e óleo nesse país, era quebrar a indústria naval para que, tal como aconteceu no Iraque, as indústrias americanas e outras indústrias europeias viessem fazer aquilo que as brasileiras faziam. Isso está acontecendo nesse instante. É difícil o povo saber ainda, é difícil. Tem uma parte da população que ainda não compreende porque a chamada grande mídia não fala disso. Você fala que, se não for a rede social, falar do Interceptor, a grande imprensa não dá quase nada do Interceptor. É como se não existisse. Por conta disso, eu queria fazer uma pergunta. Nós já estamos há quase três meses de revelações do Intercept. Todo dia aparecem novas. Ontem mostrou-se que o Dallagnol poupou uma empresária da investigação porque ela contribuiu para o Instituto de Interesse da Lava Jato e ele mesmo pretendia ser candidato a senador e lançar candidato do Ministério Público em todos os estados. Nós temos aí, na semana anterior, denúncias de pedidos de dinheiro para outros empresários. Nós temos provas mais do que acumuladas de que foi usado politicamente. Mas o fato é o seguinte, ninguém até agora sofreu nada. A ação contra o Dallagnol foi suspensa no Conselho do Ministério Público. E tem um outro dado também que eu queria que o senhor comentasse. Esse era o dado principal. Em todas as pesquisas feitas recentemente, a maioria da população vê erros da Lava Jato, vê que a Lava Jato tinha um viés político, mas acha que está tudo bem. O senhor está preso, está tudo bem. E que o Moro deveria continuar como ministro. O que o senhor acha? Não acha que está tudo bem. Veja, nós, seres humanos normais, reagimos de acordo com as informações que nós obtemos. Quando você vai conversar comigo num jantar à noite, você vai conversar comigo normalmente as coisas que aconteceram durante a semana, e não as coisas que vão acontecer no futuro. Então a sociedade reage de acordo com a quantidade de informações que ela tem. Veja que a política foi demonizada nos últimos, a começar de 2005, mas ela sempre foi demonizada no Brasil. Sim, sim, sim. Mas ela foi com mais força envolvendo a política e, de preferência, um partido no PT. Mensalão. A partir de 2005 do Mensalão. É isso. Ela foi demonizada. Ela foi demonizada. E demonizada o PT, demonizada o governo do PT. Nós saímos de um período de pensamento único no governo do Fernando Henrique Cardoso, em que era tudo favorável, para um pensamento único, contrário, quando chegou no meu governo. Eu, o que que eu acho? A sociedade brasileira, na medida em que ela vai tendo informações, ela vai reagindo, ela vai mudando de posição. As pesquisas mostram que a sociedade brasileira está começando a enxergar o que está acontecendo. Até agora, esses canalhas dizem que o desemprego é por conta da Dilma. Eles se esquecem de dizer à opinião pública que, em dezembro de 2014, nós tivemos o menor desemprego da história do país. E que o desemprego começou quando eles começaram a boicotar o governo da Dilma, a partir da indicação do Eduardo Cunha para presidente da Câmara, que tinha como objetivo não permitir que nada que a Dilma quisesse para melhorar fosse aprovado. Eles se esquecem disso. Que eles jogaram o Congresso Nacional para atrapalhar. Eles se esquecem de que o Aécio Neve é o responsável por parte do óleo que está criado nesse país com a alavancagem da Rede Globo de televisão. A Rede Globo, na novela, é toda bonzinha, não é mais bonzinha, porque agora tem filha roubando mãe, filha casada com o marido da mãe, tem tudo que não presta na novela. Mas o dado concreto é que ela é responsável por parte do óleo estabelecida nesse país. Tudo que é da política não presta, tudo que o PT fez foi errado. E ainda hoje há uma doença na cabeça dessa gente de tentar mostrar que no período do PT não aconteceu nada. Olha, o período do PT foi o período de melhor distribuição de renda neste país, o melhor período de aumento de salário mínimo, o melhor período de geração de emprego, o melhor período do aumento de renda da sociedade. Ou seja, qualquer coisa que você procurar entre 2003 e 2014, você vai perceber que houve um crescente nos investimentos públicos, na renda das pessoas mais pobres, na questão da educação. Então, a sociedade vai descobrindo isso. O problema é que a gente, às vezes, tem pressa. Eu aqui, na minha serinha, fico sempre pensando o seguinte, quer dizer, a democracia tem um problema, porque de vez em quando você perde. 4 anos é muito pouco para quem ganha, mas 4 anos é um oceano atrântico para quem perde. Esperar 4 anos para disputar outra eleição é muito difícil. E para quem ganha, acaba logo. Então, o que o PT tem que ter é paciência, sabe? E ir mostrando para o Brasil que o Brasil pode ser melhor. Nós precisamos trabalhar 24 horas por dia, sabe? Em aleijar a cabeça da sociedade. Primeiro, para diminuir o ódio. Segundo, para mostrar que o Brasil pode ser governado de forma diferenciada. E mostrar claramente quem é bandido neste país. Veja, eu fui candidato muitas vezes. Você nunca me viu numa televisão dizer que um candidato adversário era ladrão. É verdade. Você nunca viu eu com agressividade. Por que eu sou agressivo contra o Moro e sou agressivo contra o Dallayol, principalmente os dois? Porque eles construíram uma mentira. Eles inventaram várias histórias. Eles condenaram sabendo que não podia condenar. Eles sabiam que estava errado. E tem 4 pessoas que sabem que ele estava errado. Eu, que sou a vítima. O Moro, que é o algoz. O Dallayol, que é o algoz. E Deus, que sabe tudo o que acontece. Então, meu caro, por isso é que eu digo que o Moro é mentiroso. O Moro é mentiroso. O Dallayol é mentiroso. E essa gente, essa gente não deveria, não deveria continuar na função. Essa gente deveria ser exonerada bem do serviço público. Querem demorar mais? Vamos demorar mais. Mas o tempo vai passando e as coisas vão ficar cada vez mais verdadeiras. Então, mas as instâncias que poderiam cuidar disso, e principalmente o STF, não fizeram nada. Agora, todos nós percebemos um movimento de ministros do Supremo. Os Supremos sendo mais claros em relação ao que aconteceu. Mas deixaram tudo acontecer. Eu pergunto ao senhor o seguinte. O senhor ainda tem esperança que o Supremo irá avaliar o caso do senhor com a isenção necessária? Olha, se o dia que eu perder esperança, eu pego uma caneta dessa e me tiro na cabeça. De tinta. Porque, veja, como é que vive um ser humano sem esperança? Eu me alimento de esperança. Eu me alimento da certeza absoluta de que haverá um momento em que, neste país, a sociedade brasileira vai ouvir uma sentença de que o ser humano que vos fala aqui foi vítima da maior canalice política já feita neste país. Eu trabalho com essa esperança. Acho que tudo o que o Intercept está dizendo, nós já dizíamos, se você pegar os autos do processo... As alcatas, a capital... Você vai perceber que para nós não tem nenhuma novidade. Não, nenhuma. Para nós não tem nenhuma novidade. O Moro inventou, porque era preciso trazer o Lula para Curitiba, porque o mocinho da Senna era o Moro. Então, nós precisamos vir para cá. Por isso que inventaram a OAS, inventaram a Petrobras do Tripeco do Guarujá. Por isso que inventaram toda a história do sítio. E vão inventar mais. E eu continuo com a mesma tranquilidade. Sabe a tranquilidade dos inocentes? Então, eu estou assim. Estou tranquilo. Hoje, neste momento, estou esperançoso de que em algum momento a Suprema Corte vai entrar no mérito do processo. Porque o Moro é engraçado. O Moro não aceitava nenhum documento que provasse a minha inocência. Você levava uma prova e ele não aceitava. Porque para ele já estava dada a sentença. Eu disse no meu depoimento, você está condenado a me condenar pela quantidade de mentira que já foi contada. Agora, tudo isso, Lírio, tudo isso na minha cabeça é secundário se o sacrifício que eu estivesse fazendo hoje pudesse resolver um problema do povo brasileiro. Se eu estivesse aqui e o povo estivesse com pleno emprego, o povo estivesse tendo aumento de ganhos salariais, o povo estivesse comendo melhor, o povo estivesse passeando melhor, morando melhor, estudando melhor. Era um sofrimento pessoal, mas o povo estava bem. Duro é que eu estou aqui e o povo que está em suposta liberdade é prisioneiro de uma canalice jamais vista neste país. Com um bando de incompetentes que não conhece o Brasil, que não sabe o que é governar, porque até agora, oito meses de governo, a única palavra que eles decoraram no dicionário é a palavra corte, 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 corte e ajuste, ajuste, ajuste e nada, nada. Exatamente para melhorar a vida e a esperança do povo brasileiro. Então, um presidente que supostamente valoriza a bobagem, a gente pensa que o Bolsonaro é bobo, mas é bobo nada, aquilo é um tipo. Ele foi criado assim, ele acredita em todas as maneiras que ele fala, em toda bobagem que ele fala, tem gente que fala, não, ele está falando bobagem, nada. Ele acredita naquilo, acha que aquilo é o charme, porque ele é como um fanático corintiano, um fanático flamengo. O fanático não é o torcedor normal, aquele que quer o time ganhando, o fanático é aquele que vai no estádio para brigar, para falar bobagem, para xingar o técnico. O humor é isso, ele é a turma dele, ele não governa para o país, ele governa para a turma dele. Quanto mais bobagem ele fala, mais a turma de fanáticos deles acha legal, acha bonito, acha simpático, acha tudo maravilhoso. Mas eles agiram, eles agiram de caso pensado, com um objetivo claríssimo. E foram realmente os iniciadores do golpe. O golpe começa aí. Agora, por que o Haddad, na véspera da eleição, se põe a fazer o elogio do Moro? Eu gostaria de entender esse tipo de situações. O Mino, o Mino... Eu fiquei num estado de irritação suplíme. Veja, mas deixa eu lhe falar, eu não sei qual foi o contexto e qual foi a pergunta feita com o Haddad. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu tenho consciência de que tem vários interesses em jogo no momento nesse país. Você tem os interesses militares, você tem os interesses políticos, empresariais, financeiros, e você tem os interesses políticos. Ou seja, eu acho que o interesse maior do chamado setor financeiro e setor empresarial é permitir que o Bolsonaro consiga desmontar tudo o que é a estrutura de direitos que nós conseguimos fazer nesse país ao longo de décadas e décadas. E quando não tiver mais direito do trabalhador, porque vai voltar, vai voltar quase que é o tempo da escravidão. É trabalhador trabalhando pela metade do preço, é trabalhador pedindo, mendigando para trabalhar uma hora aqui, uma hora lá, sem nenhum direito. Eu lembro que quando eu era pequeno, a minha mãe e outras mulheres trabalhavam fazendo costura para fora. Chegava a empresa, fazia um pacote de camisetas, depois elas costuravam. Qual era a nossa briga? A nossa briga era para que as mulheres deixassem de trabalhar assim, tivessem carteira assinada, registrada, tivessem férias, tivessem previdência. Nós estamos voltando àquela época, em nome de um progresso inexistente. A escravidão nunca significou progresso. A subserviência nunca significou progresso. O progresso que nós vimos no mundo mais moderno é o estado de bem-estar social conquistado, sabe? Na Europa Ocidental, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Muito, muito, muito conquistada pelo medo que o capitalismo tinha da revolução russa. E que eles agora querem desmontar o momento mais primoroso de conquista da sociedade. Então, direitos passaram a ser, sabe? Coisa proibida. Vamos voltar ao tempo de trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia, 16 horas por dia. Vamos trabalhar sem revistas. O trabalhador morrer no percurso do trabalho é um problema dele. Mas por que que o Haddad disse? Então, eu não sei qual é o contexto que o Haddad falou. A verdade, a verdade é que outro dia eu dei uma entrevista pra uma moça aqui da BBC brasileira e ela perguntou da Lava Jato. E eu dei uma resposta que é o seguinte, veja. A Lava Jato, em conta de operação, ela era uma operação igual a qualquer outra. Na hora que ela virou uma instituição política, que passou a manipular em função de interesses políticos, ela deixou de ser uma operação de apuração de corrupção pra ser uma operação política. Sim. Com objetivo definido. Veja. Qual é a diferença que eu faço? E aí eu falo pelo meu processo. Eu não posso falar pelo processo que eu não conheço. Ou seja, se você tem um canalha, que chegou aqui e resolveu se vender e fazer delação e disse que roubou, ele que seja preso pro resto da vida. Agora, o que eu quero saber é o seguinte, todas as pessoas têm direito a um julgamento decente. Toda pessoa tem direito a mostrar provas de crime ou de inocência. Então, eu pego o meu caso. No meu caso, a Lava Jato, ela mentiu do começo ao fim. No meu caso. E a Lava Jato, ela foi deformada. Porque eu acho que muito dinheiro que os empresários falam que foi propina, na verdade, era evasão fiscal. Isso, menina, vai ter que ser apurado. Você sabe que tem coisa que você vai saber 50 anos depois, 40 anos depois, 30 anos depois. A única coisa que eu sei no momento, Lírio, é a minha situação. Eu posso dizer, o Ministério Público, na Operação Tarefa, é mentiroso. O Moro é mentiroso. O TRS-4 é mentiroso. O Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito do processo. Eu estou aqui. Eu estou aqui enquanto os canais já estão livres. Então, parece que eu estou nervoso, mas eu não estou nervoso. Eu tenho que dar ênfase aqui para você poder me ouvir direito. Ou seja, mas eu estou, por que eu estou tranquilo? Porque eu acho que a verdade vai vencer. Eu acho que é o seguinte, esses caras, esses caras querem me derrotar, tem um jeito melhor, Lírio. Esses caras querem me derrotar, me desmoralizar. Ao invés de eu estar preso aqui, eles deveriam estar fazendo política social. Deveriam estar dando comida na mesa do povo. Estar pagando as bolsas do CNPq, do CAPES. Esses caras deveriam estar abrindo mais universidade, mais escolas técnicas. Ah, é isso que esses caras deveriam estar fazendo. Presidente, o senhor já expôs e deixou claro toda a situação que o senhor foi submetido e disse que tem esperança. Eu só queria lembrar um ponto para o senhor. Recentemente, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, deu uma entrevista à Veja e ele admite o seguinte, que houve um acordo entre militares e empresários com a participação dele, políticos, com dois objetivos. impedir que o Bolsonaro fosse roubado já com quatro meses de governo e que o senhor fosse mantido preso. Quer dizer, como é que o senhor avalia uma declaração dessa? Ou pelo menos a admissão? Ele não desmentiu o conteúdo. Esse é um dos nossos heróis preferidos. Como é que você explica isso? O Toffoli. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa para você, Veja. Eu não gosto. Eu faz mais de 30 anos que não leio a Veja. Não gosto de ler a Veja. Não acredito em nada que a Veja fala. Nada, nada. Nem se ela falar que o Lulim é santo, eu acredito. Não gosto. A Veja não faz parte da minha leitura. Ora, Veja, vamos ver. A pressão para que eu não fosse candidato, ela foi muito forte. Ela foi muito forte. Ela começa da Rede Globo de televisão, dos editoriais, dos Merval, dos militares. Coisas que eu, às vezes, não compreendo. Sabe por que eu não compreendo? De onde foi alimentado esse ódio? A única explicação que eu compreendo é o seguinte. É que essa gente não quer que o povo pobre tenha sessão. Essa gente não quer que as pessoas mais pobres frequentem o parque de Ibirapuera, lá em São Paulo. Essa gente não gosta que o povo mais pobre viaje de avião para o Nordeste. Essa gente não gosta que o povo tenha acesso a um teatro, tenha acesso a uma universidade, tenha acesso a um restaurante que eles frequentavam, que acham que é dele. Aliás, eu lembro, menino, eu lembro, pegar a tua apresentação aqui, eu lembro que um dia estava, Vossa Excelência, o Vefó, o Jacob Itali e eu, num restaurante, lá numa rua, não sei se é 24 de maio, 23 de maio, sei lá. A gente estava comendo uma feijoada, era num restaurante de um amigo do meu irmão. E eu levanto para ir ao banheiro junto com o Jacob Itali, o Jacob Itali, eu vou na frente, e quando eu passei, duas mulheres falaram, ah, ele fala que defende os pobres, mas ele está comendo no nosso restaurante. O Jacob Itali ficou puto, deu um esporro nas duas mulheres, e acabou o assunto. Mas eu estou te mostrando que essa gente tem uma parte, tem uma parte da elite brasileira, dos setores médios da sociedade, que ela se incomoda com a ascensão das pessoas mais pobres. Pois é, mas isso é a casa grande e precisa... Então, eu acho que isso fez com que essa gente fosse alimentada desse ódio. Só pode ser. Porque, veja, quando eu deixei a presidência da República, eu lembro que eu brincava com o Franco, eu falei assim, se não terminar o meu mandato, eu vou sair com mais de 100% de aprovação. Porque a última pesquisa da Census mostrava o seguinte, eu tinha 87% de bom e ótimo, eu tinha 10% de regular, se somasse já dava 97%, e 3% de rim e péssimo, que deve ter sido feito na minha casa, porque, sabe, os filhos e a marida deviam estar putas comigo. Ou feito lá no comitê do PSDB. Eu lembro que, quando eu deixei a presidência, em São Paulo, eu tinha 88% de bom e ótimo. 80% de bom e ótimo. Então, veja, esse ódio foi alimentado desde que eu saí da presidência. E foi alimentado. E parte desse ódio começou. Eles sempre tentaram criar uma intriga entre a Dilma e eu. Sempre. Sempre tentaram criar uma intriga. Não criou porque a Dilma tem uma cabeça boa e não se permitiu criar. Depois, eles começaram a negar a existência do sucesso do nosso governo. Gente, eu fazia reunião trimestral para mostrar o PAC. Era a Dilma que participava de reunião trimestral com toda a empresa, todos os ministros que tinham obra no PAC. E eles não davam notícia nenhuma. Não sei se vocês viram o Jornal Nacional de ontem, eu não vi, mas me contaram. Sabe, que eles falaram do ProUni, falaram das cotas. Sem dizer quem era o autorista. Mas não cita quem é o pai da criança. Sabe, o pai é desconhecido. Isso eles estão fazendo desde que eu me conheço por gente. Eu, quando estava na presidência, eu tomei uma decisão. Eu vou derrotá-los. E vou derrotá-los na rua. Não tem almoço, não tem jantar. E derrotei. Agora, veja, agora, esse ódio que está estabelecido na sociedade, nós precisamos, eu diria, estirpá-lo ou diminuí-lo. Porque a sociedade não consegue construir um país, sabe, tranquilo, calmo, desenvolvido, nesse clima de ódio e sem colocar no dicionário a palavra desenvolvimento, investimento. O senhor acha que o ódio explica o dado que eu vou citar agora? Claramente, a deterioração da imagem do apoio ao Bolsonaro é a mais impressionante de qualquer presidente desde o fim da ditadura. Ele está caindo em todas as áreas, em todos os campos. Mas tem uma faixa ali entre dois e cinco salários mínimos que ainda ele consegue o maior percentual de apoio. E é uma faixa que justamente foi a faixa que teve uma melhora significativa de vida sobre os governos do Peru. Não, ele cresce mais... O senhor acha que aconteceu isso? Não, ele cresce mais nas pessoas mais ricas. É onde ele tem maior força. Ah, mas ele perdeu. É no setor médio. Qualquer coisa que você perguntar vai ter entre oito e nove por cento. Veja, eu quando fui reeleito presidente do sindicato em 98, eu tive 92% dos votos. Os meus adversários tentavam explorar que tinha 8% que votaram contra mim. Ora, numa sociedade de 210 milhões de habitantes, você tem 10% que gosta de um fanático, sabe? Sempre vai acontecer. Veja a votação do Enéas, 8%. O chefe da TFP, quando foi candidato, teve 8%. Então, você tem entre 8% e 10%, você tem gosto para tudo. Ah, você vai encontrar 10% de torcedores de São Paulo que concordam quando a torcida independente faz uma violência, ou quando alguém do Corinthians faz uma violência. Você tem maluco para tudo. Então, o que eu acho é que a maioria da sociedade, a maioria, começa a se dar conta do desastre que aconteceu em 2018. É uma coisa que você não encontra muita explicação. Você fazer com que uma sociedade... Se você pegasse um trabalhador que não tem escolaridade nenhuma, você poderia falar, o coitado, o coitado não tem escolaridade, ele não estudou, ele não sabe votar. Como muita gente fala. Agora, você pega um cara que é empresário, que tem investimento, que tem um curso, pode ter um curso mequetrefe, né? Pode ter, mas ele tem. Esse cara, deixar de votar numa pessoa qualificada moralmente, eticamente, do ponto de vista científico, um cara que é filósofo, advogado, economista, que foi o melhor ministro da educação que nós tivemos nesse país. Um cara deixar de votar nele para votar numa figura, como o Bolsonaro, não tem sentido. Veja o ministério dele. Veja o ministério dele. Quando ele não tem ninguém para indicar, ele coloca o general. Sabe? Como se ser general fosse símbolo de competência. Não tem prova de competência. Não tem prova. O general, ele é formado, não é para dirigir a fazenda ou a educação. O general foi formado para dirigir as forças da armada brasileira em proteção à nossa soberania nacional, que é o que me interessa nesse momento. É que a nossa soberania está sendo jogada fora. O Brasil está jogando a sua soberania e está batendo continência para a bandeira americana. Esse é o mal maior que está acontecendo no Brasil. Não sei se você lembra quando houve a guerra do Iraque. Quando houve a guerra do Iraque, ou seja, as empresas que foram reconstruir o Iraque, eram empresas americanas. E só ia lá quem tinha participado da guerra do lado dos americanos. Pois bem, quem é que está entrando agora para ocupar o lugar das empresas que foram destruídas nesse país? Empresas americanas. Sim, tudo bem. Agora, Lula, eu insisto num ponto. Esse golpe foi dado pelos poderes da república. O STF, ao qual teoricamente cabe, assim como ao exército cabe a defesa das nossas fronteiras e da soberania nacional, o STF cabe a defesa da lei. O STF tinha condições plenas de impedir desde as falcatruas do Sr. Moro ou do Sr. Dallagnol até o impeachment da Dilma. Depois da sua condenação, sem provas, o STF quieto. Romínio, vamos ver o seguinte, eu às vezes fico me perguntando por que nós do PT, ao invés de fazer uma ação privilegiada na Câmara e no Senado com relação ao impeachment, mas não fomos os primeiros ao STF. Às vezes me pergunto, como eu não sou advogado, eu não tenho resposta. Eu acho que nós fizemos uma aposta, imaginando que tinha maioria no Congresso e nunca tivemos. Quem sabe se a gente tivesse ido na Suprema Corte, o debate fosse em outro nível. A gente não ficasse se esgarçando como ficamos, sabe? Depois que a gente começou, só perdemos votos, não ganhamos nenhum voto. Então, eu fico me perguntando por que a gente não foi no STF. Talvez tenha sido... Mas é uma questão muito técnica. Uma avaliação política ou talvez... Eu não sei se está certo ou errado. Eu me pergunto sempre e não encontro resposta para mim. Mas é uma situação... A segunda coisa é que foi construída nesse país a partir de julho de 2013, no começo das grandes manifestações, e com a campanha do Aécio Nega, a radicalização, com o discurso de não aceitar o resultado, foi construído o clima para não deixar a Dilma governar o segundo mandato. Sim, claro. Não tem dúvida. Outro dia eu estava dizendo aqui numa entrevista que era preciso fazer uma comparação. Em 1999, o Fernando Henrique Cardoso estava na mesma situação da Dilma em 2015. Estava com 8% na pesquisa da opinião pública, porque a economia já tinha quebrado duas vezes. Qual foi o que salvou o Fernando Henrique Cardoso, o Temer, entrou na presidência da Câmara, e o Temer facilitou a aprovação de todas as reformas que o Fernando Henrique Cardoso tentou fazer. O que aconteceu com a Dilma? Ao contrário, ela teve na Câmara o Eduardo Cunha, que trabalhou o tempo inteiro com a aprovação de pauta bomba para dificultar a ação do governo. Então, tudo que a Dilma tentou fazer para reverter uma situação, não conseguiu. Porque, veja, nós terminamos em 2014 com 4,3% ou 4,3% de desemprego no país. Ora, tinha que fazer um ajuste? Se tinha, eu digo sempre, um dos ajustes que a gente tinha que fazer, a Dilma tentou fazer, eu não sei se vocês sabem, a Dilma fez, a Dilma, o Guido fez, na verdade, uma desoneração de 540 bilhões de reais de 2011 a 2014. Ou seja, você abriu mão de colocar no seu caixa 540 bilhões de reais para favorecer os empresários e manter a política funcionando. Ora, você não pode abrir mão de 540 bilhões como nós abrimos. Ou seja, desoneração, invenção fiscal, você faz como se fosse com porta de uma hidrelétrica. Você abre quando você precisa e você fecha, abre, fecha, abre, fecha. Ou seja, quando nós mandamos a medida provisória para acabar com a desoneração, simplesmente não aceitaram e a Dilma ficou com prejuízo. O senhor acha que o que aconteceu com a Dilma foi só a sabotagem ou foram opções erradas? Eu pergunto o seguinte, o ajuste que a Dilma propôs a partir de 2015 não era um ajuste errado? Quer dizer, a escolha do Levi, o que foi feito? O ajuste da Dilma era um ajuste que começou a criar um problema na nossa base. Eu lembro que o movimento sindical que estava negociando com a Dilma, eu lembro que o próprio PT, eu participei de algumas reuniões já no começo de 2015. É importante lembrar que foi anunciada alguma reforma dia 29 de dezembro de 2014, que pegou muito mal, porque criou um clima de insatisfação na nossa base. Agora, veja, tudo isso já fazem cinco anos, meu caro, cinco anos. O que não pode é essa canalite ficar dentro do Brasil, quebrou por causa da Dilma, o Brasil não sei o que lá, por causa da Dilma, o Brasil não sei o que lá, por causa da Dilma, não. Eu, quando ganhei as eleições do Fernando Henrique Cardoso, eu descobri a herança maldita e não fiquei xingando o Fernando Henrique Cardoso, eu fui consertar o Brasil. Quem é eleito, é eleito para governar, não é eleito para diagnosticar. O bom médico não é aquele que descobre a doença que eu tenho, o bom médico é aquele que me dá o remédio que me cura. Porque diagnosticar doença é qualquer um. Diga para mim que está com dor de cabeça que eu vou lhe dar uns 30 remédios aqui. Diga para mim que está com cólica renal que eu vou lhe dar uns 30 remédios. Ora, o bom médico é aquele que descobre e cura a pessoa. Sabe? Esse negócio de vender remédio pela televisão, tome tal remédio, se não der cura, procura o médico. Sabe? Então, política não pode ser assim. A política é o seguinte, meu cara, eu tinha um compromisso, eu tinha um compromisso com a minha história. Eu não posso errar. Eu tinha em mente o Valesa na Polônia, um metalúrgico do italiano de Gidansky, que fez uma greve, sabe, bem menor do que a que nós fizemos em São Bernardo do Campo, porque a Gidansky era menor, mas teve muito mais divulgação no jornal brasileiro do que a minha. Ele recebeu muito mais apoio internacional do que a minha. Recebeu, inclusive, dinheiro para financiar uma gráfica. O Lurinha não recebeu nada. Para a gente que quis sobreviver, está aqui o Pão Perumino, que eu vou agradecer, que me deu uma offset. A gente rodava boletim daqueles filmiógrafos, a Alba. Eis que meu amigo Minucada deu de presente aos trabalhadores metalúrgicos uma offset. A primeira máquina moderna, bonita que eu vi na vida para rodar panfleto e continuar a greve. Então, eu tinha o Valesa na minha cabeça. Eu tinha o Valesa na minha cabeça. Eu não posso errar. Porque o Valesa governou quatro anos, porque era aquela, como é que fala? Aquele momento de derrubada do Uru de Berlim, sabe? O Papa polonês. Então, o Valesa estava com... Que ajudou bastante. Bom, aí quando ele é candidato à reeleição, ele tem 0,5% dos votos. 0,5% dos votos. Então, eu tinha isso como exemplo. Eu não posso falhar. Porque se um burguesão, se um aristocrata, se um rico governa e falha, tem problema. Termina a posse. Ele vai para o aeroporto, pega um avião, vai para Paris e fica um ano. Vai para Londres e fica dois anos. Vai para Nova York e fica num monte de tempo. Sabe? E a história segue. O Lulinha tinha que voltar para São Bernardo do Campo, a 600 metros do sindicato, ouvindo aquela peonzada xingar patrão na porta da Volkswagen. Então, não tinha para onde ir, meu cara. Então, eu falava, eu não posso errar. Eu tenho que acertar. E para acertar, eu não posso esquecer de onde eu vim e para onde eu vou voltar. Eu não posso esquecer quem são meus amigos de sempre e quem são meus amigos eventuais. Porque você não sabe o que é puxa-saco, lambe-bota. Você não sabe o que é. A quantidade de gente que fica no teu saco, sabe, o dia inteiro e vê até o amigo. E você não sabe o orgulho que eu tenho. Vou dizer uma pessoa que é Topo Gijo. O Topo Gijo era um metalúrgico lá de São Bernardo do Campo que trabalhava na Carmaguia. Ele me chama de baiano. Ele era um cara, ele tinha vício lá, bebia muito, eu sei que nós ajudamos a curar ele, eu e Marisa. Pois bem, esse cara foi montar um bar e eu era contra ele ir para um bar. Um cara que era ex-alcoólico, ele teve um bar e falava, pô, vai lhe ver tudo. Ele está com um bar há mais de 30 anos. Eu virei presidente, esse cara ligava para a minha secretária. Aí daqui a pouco entrava a minha secretária, ô presidente, tem um senhor aí, chamou do senhor de baiano, ele disse que quer falar com o baiano. E disse que é o Gijo. Bicho, eu tinha um orgulho, eu tinha um orgulho de ver aquele companheiro de 40 anos atrás que eu conheci trabalhando nos bares do sindicato, que eu levava para casa três horas da manhã junto com o Marisa para entregar ele para a mulher dele, me ligando e me chamando de baiano, de companheiro. Essa coisa é que me diferencia dos outros. É que eu não era um diferente na presidência, eu era um pião que chegou à presidência e sabia que quando eu deixasse a presidência eu ia votar para o meu povo. E é isso que incomoda essa gente. O Lula, todo dia 23 de dezembro Lula ia tomar café com os catadores de rua e moradores de material reciclável e papel e moradores de rua em São Paulo. Todo final de ano eu ia. Lá embaixo de um viaduto. Você imagina, eu não poderia ter jogado jogado como chama? Golf. Ou tênis. Eu poderia ter jogado golf, já viu só o Lula de roupa branca com um taco jogando golf. Miami, Miami. Sabe? Não, mesmo aqui em São Paulo, aqui, junto com a elite, imagina, o Lula e o pessoal da Fiete jogando golf. O Lula e o pessoal da Fiebra Pan jogando golf. Ninguém ia ter ódio de mim? Nossa, como ele evoluiu. Olha, ele até está... Agora, como o Lula não aceitava jogar golf e ia, sabe, tomar café com as pessoas que eram vítimas da sandice econômica desse país, o Lula não podia ser tão aceito. Esse Lula, esse cara, esse seme analfabeto, querer que filho de empregada doméstica vire engenheiro, vire médico, vire dentista, vire filótefo, sociólogo, sabe? Que história que é essa? Agora, presidente, o senhor acha que o Bolsonaro chega até o final do mandato e eu pergunto, o PT, por exemplo, tem um processo de cassação no TSE. O senhor acha que é um caminho para o presidente? Olha, você sabe que eu não fico torcendo para a desgraça ser maior do que já é. Sabe? Veja, porque o meu problema não é o Bolsonaro em si, o meu problema é o projeto que ele representa. Sabe, o Bolsonaro cai com todas as sandices que ele fala e entra o Mourão, vai mudar o projeto. eu estou vendo o Rodrigo Maia tentar se apresentar como se fosse primeiro-ministro, ou seja, numa divergência, mas tudo, tudo que a elite brasileira quer e está aprovando na Câmara. Então, o meu problema não é a pessoa, o meu problema é o projeto. O projeto está equivocado, porque o projeto não pensa o Brasil para os brasileiros. o projeto não pensa 210 milhões de seres humanos. O projeto pensa o sistema financeiro brasileiro. A quebradeira das empresas agora mesmo nós estamos vamos começar um processo de contratação de sondas, vamos gastar 30 bilhões importantes, acho que 12 ou 13 sondas, quando a gente poderia estar fazendo ela daqui no Brasil, gerando emprego, gerando salário, gerando renda, gerando imposto e gerando alegria e orgulho de ser brasileiro. Esse é o meu problema. Se quem está governando é o Bolsonaro, é o Mourão, não importa, ou seja, ganhou as eleições, nós não questionamos na época, deveríamos ter questionado, não questionamos, ou seja, o cara tem o mandato para cumprir. Agora, ele não disse em nenhum momento que ia ser eleito para destruir o Brasil. Olha, ele deveria começar a mudar de comportamento e pedir para a sua política federal ou para o seu Ministério Público entregar o Queiroz. Por que o Queiroz está escondido? Todo mundo sabe onde ele está. A Veja vai lá e descobriu, eu sei que alguém me contou, não li a Veja não. A Veja vai lá e descobre que o Queiroz vai no Alberto Ates. Por que não foi atrás do endereço dele? E mora no Morumbi. Se é o Lula, está lá o endereço do filho do Lula, do neto do Lula, do bisneto do Lula. Por que não foram colocar o endereço do Queiroz? Ele foi se esconder aonde? Na favela da Maré? Na favela de Eliópio? Não, ele foi se esconder no Morumbi. No antro, que protege ele. Então, meu problema não é pessoal, eu não tenho problema pessoal com o Bolsonaro, aliás, eu nem sei se ele algum dia fez algum discurso contra mim na Câmara como deputado. Ele sabe, ele se for honesto, se ele for honesto, ele sabe que eu fui o presidente que melhor cuidei das forças armadas brasileiras e não cuidei das forças armadas por medo, cuidei das forças armadas porque eu me pergunto para que servem forças armadas se não tem uniforme, se não tem coturno, se não tem remoto, se não tem armas, se não tem preparo e não tem inteligência. Eu preparei porque eu queria as forças armadas preparadas para defender o país, não era para atacar ninguém não, mas era para defender uma fronteira de quase 16 mil quilômetros de fronteira seca mais quase 8 mil quilômetros de fronteira marítima mais um pré-sal que está na divisa, no limite da divisa marítima do Brasil e que os americanos inventam a quarta frota e que os militares brasileiros resolvem de forma subterviente de que a um subcomandante. Ora, meu Deus do céu, onde é que nós chegamos? Presidente, o senhor falou da Polícia Federal e do Ministério Público. Hoje, saiu uma entrevista do Bolsonaro na Folha e deixa claro que o atual diretor da Polícia Federal vai ser trocado, está claro ali, que ele já combinou com o Moro e que precisa ser alguém alinhado. Ele disse que vai, quinta-feira, anunciar o nome do Ministério Público, que não será da lista tríplice e será alguém alinhado. O Fernando Henrique fez a mesma coisa, tinha um diretor da Polícia Federal alinhado, um procurador-geral da República alinhado. Nos governos do PT foi diferente, respeitava-se a lista tríplice, deu estrutura e independência a esses organismos que no final fizeram o que fizeram. o senhor, o senhor acha que esse republicanismo do PT de alguma forma foi um problema que o senhor, por exemplo, se arrepende? O senhor hoje seguiria essa mesma linha de ter nomes alinhados? Deixa eu te falar uma coisa, a gente não pode ser criticado pelas coisas boas que a gente fez. Eu sou republicano porque eu acho que o Estado não é meu. Ser presidente não é uma profissão. ser presidente é cumprir uma tarefa. E eu fui eleito com data para tomar posse e com data para sair. E eu tinha que governar o país pensando no povo brasileiro e não em mim. O Brasil não era... Eu falava para o presidente Chaves. Falava Chaves, no Brasil a gente não pode fazer o que você faz porque no Brasil não é o Brasil que é meu. Eu é que sou brasileiro. Eu estou subordinado às regras democráticas. então eu não penso... Eu não posso indicar o presidente da Suprema Corte meu amigo. Eu não posso indicar o procurador meu amigo. Até poderia, mas a minha formação política do meio sindical não permitia que eu agista assim. Daí porque eu não tenho dúvida nenhuma. Eu estou falando para você aqui de bom senso na segue da política federal onde eu estou detido. A política federal ela vai se arrepender da bobagem que fez trabalhando para o Bolsonaro. Quando vai se arrepender o Ministério Público? Sabe por quê? Porque quanto mais republicanos foram presidentes da República mais autonomia essas instituições vão ter para exercer sua função. E quanto mais autonomia essas instituições tiverem mais eles têm que ser responsáveis. Eu não quero um delegado meu amigo. Eu não quero um procurador meu amigo. Eu quero um procurador que seja procurador que tenha respeito ao povo brasileiro que tenha a capacidade de investigar e de acusar com seriedade. Que cumpra o papel constitucional que a ele está determinado na Constituição. É isso que eu quero. Não se trata não é uma república de amigos. Aliás, tem uma coisa que eu digo sempre o seguinte. Se você um dia ir ganhar um cargo público nunca indique para trabalhar com você alguém que você não pode mandar embora. Mulher, irmão, sogra, sogro, sobrinho, cunhado, não indique. O melhor amigo, não indique. Indique alguém que com a mesma destreza que você o chamou você possa mandar ele embora. Então, meu cara, eu sou republicano. Acho que fiz bem para o Brasil governar do jeito que eu governei. Acho que fiz bem para o Brasil. indiquei as pessoas para a Suprema Corte sem nenhum caráter político. Tinha currículo. Eu tinha gente que eu consultava. Sabe? O senhor acha que o Bolsonaro pode demitir o Moro? Tem esse... Não veja, o Moro não serve para ser ministro da Justiça. O Moro passou a vida inteira. Ele fez um curso de Direito, fez um concurso, pegou uma toga e só. Esse cara não tem experiência de vida para exercer um cargo político. O senhor acha que o Bolsonaro tem condições políticas, dados os arranjos que foram feitos de demitir o Moro? Eu não sei. Eu não vou julgar porque mandar ministro embora é uma questão unicamente do presidente da República. Eu não vou dar palpite no governo do Bolsonaro. A Gleisi Hoffman disse ontem que a eleição de 2022 será entre o Bolsonaro e o PT. O senhor acredita? Essa é uma coisa que eu acho fantástica. É o seguinte, é um incômodo no meio político. Agora, a moda, virou moda agora, é falar que precisamos acabar com essa polarização entre o PT e não sei o que. Entre o PT e o Bolsonaro. É engraçado, quando eram estucanos que polarizavam conosco, eles não queriam acabar com a polarização. O que eles têm que entender é o seguinte, o PT é o maior partido resistente nesse país. O PT agora vai ter uma disputa interna em 4 mil municípios que o PT está organizando. São 4 mil diretórios que vão votar na eleição direta para a presidenta. São quase 2 milhões e meio de filiados. Não está organizado como eu gostaria que estivesse organizado, mas o PT é um puta de um partido político. O PT não é um amontoado de interesses eleitorais como é o PSL. O PSL, o Bolsonaro pegando as eleições, acaba. Acaba. Aquele desmanche que nem farinha, que nem o PRN do colo. Acaba. O Brasil, Lírio, se você pegar a história política do Brasil, você vai perceber que o Brasil só tem um partido, um partido na concepção da palavra, organizado com decisões nacional, que é o PT. Você tem os outros partidos, você tem o PC do B, que é um partido histórico, desde 1922, tem uma briga entre o PC do B e o PBS, para saber quem é mais velho. que são partidos ideologicamente desinformados e tal. Mas o restante são siglas eleitorais. Os caras trocam de partido como se estivessem trocando de cueca. O cara estava no PSL, está no D, muda do D, mas não sei para onde, mas achando que essa mudança purifica eles. Não é como nós do PT. Eu, a primeira participação política minha foi no PT e será a última. Será a última. e tenho muito orgulho daquilo que o PT fez. E se o PT errou, paga pelo erro. Eu me pergunto apenas algo a respeito do PT. O PT fez com o seu governo, no seu governo, teve um desempenho excelente. Isso é do conhecimento até do mundo mineral. Mas, mas, não chegou exatamente a criar uma consciência da cidadania e muitos brasileiros. Não conseguiu. Ô, Miro, deixa eu te falar uma coisa. Eu discuto muito isso com os companheiros porque eu não fui eleito para criar consciência ideológica no PT. Eu fui eleito para governar o Brasil. O PT é que deveria ter tirado o proveito das coisas boas que nós fizemos e conscientizar. Então, houve essa falha. Sabe por quê, Miro? você conhece um pouco política. Eu comecei a minha vida política sendo admirador do PT italiano. Eu achava o Partido Comunista italiano a coisa mais perfeita que tinha na organização política. E ela foi. Eu tive o prazer de sentar numa mesa ao lado de Berlingué. Então, eu conheci bem o Partido Comunista italiano e era muito fã do Partido Comunista italiano, como era muito fã do PSOE na Espanha. Depois, eu comecei a perceber o quê? O Partido Comunista, ele não passava de 30% 33%. 36%. Chegou a 36%. Eu cheguei à conclusão de que o PT não queria ganhar as eleições. Mas aí tinha um projeto de aliança. Não, mas porque aconteceu o mesmo com o PT. É porque o PT, eu quando fui disputar a quarta eleição, eu tinha consciência que eu não podia ser candidato para ter 30%. Eu já tinha obtido 30%. Eu precisava de 50% mais um. Então, eu precisava saber aonde é que estava os outros 20% que eu precisava ganhar. Daí, porque eu descobri a minha obra-prima chamada Zé Alecá num discurso dele de 50 anos de vida empresarial. Eu não quis ir na festa. Fui porque o Zé disse, eu me enchei o saco para ir. Chego na festa, falei, o que eu vou fazer na festa de um burguesão? O que eu vou fazer? Mas eu fui. Cheguei lá, tinha muitos governadores, muitos senadores. Aí, eu vi o Zé Alecá para fazer o discurso dele. O Minoel, ele estava falando e eu estava pensando, porra, descobri o meu vice. Descobri o meu vice. Ele terminou de falar, nós fomos embora, se despedimos. Na semana seguinte, ele era candidato, acho que a presidente do PMDB no Senado, o presidente do Senado, perdeu, só teve o voto dele. Aí, eu cheguei lá. Eu, genuíno, para conversar com ele. Fui convidado para ser candidato meu vice. Ajudei, ele escolheu o partido que ele precisava entrar, que não podia ser no PMDB, no PMDB, porque era contra ele e não apoiava a gente, e não podia ser no PT. Ele entrou no PM. E eu digo, com muito orgulho, ninguém, nunca mais, nunca mais, na história, alguém terá um vice da competência que eu tive, o Zé Alencar. era empresário de primeira, era um ser humano de primeira, era uma alma de primeira, e era de uma honestidade, de uma solidariedade, sabe, aquele cara que me deixava dormir todo dia com a consciência tranquila. Mesmo assim, não foi perdoado pela elite. A coisa que mais me deu ódio é que na campanha da Dilma, ele já, em fase final, ele já não aguentava nem ficar em pé mais por causa do câncer, na vila que ele morava, naquele bairro chique, as pessoas fazendo assim para ele. Eu, sinceramente, acho que tem uma parte da elite que não vale o que come, porque não respeitar uma figura como o Zé Alencar. Você salva quem? Você salva quem? Não respeitar. Você é a maior parte. É porque você não tem empresário. Ô, Mino, vamos ser francos, Mino, a tua geração é um pouquinho mais errada do que a minha geração. Mas vamos ver. Entre nós tem duas gerações. Mas a gente é do tempo que você tinha um empresário que não gostava de mim, tipo Antônio Ademiro de Moraes, que tinha a cabeça pensando nesse país. Sim, claro. Sabe? Você tinha o Enacoque, você tinha o Mindley, você tinha a Bardella. Sim, exatamente. Sabe? Você tinha gente que pensava nesse país, pensava na indústria. Quem que tem hoje? Me encontra um empresário que pensa nisso? Não tem. Não tem, porque, na verdade, o Brasil fez uma opção já no tempo do colo, com o desmonte da indústria nacional, com a quebra da indústria de auto-peça no Brasil. Quando eu cheguei na presidência, Mino, que a gente resolveu fazer ferrovia no Brasil, o Brasil não produzia mais trilho, tinha fechado a sessão na CFN que produzia trilho. o Brasil estava importando o trilho da Polônia e estava importando o trilho da Itália. O Brasil não fazia mais dormente. O Brasil não tinha mais engenheiro naval, o Brasil não tinha mais engenheiro ferroviário. Tudo isso, tudo isso, Mino, nós recriamos no Brasil. Pensando no quê? Pensando que um país soberano é aquele país que toma conta do seu nariz, aquele país que fala, e não por bravada. Sabe? O Brasil tem que saber que a forma de você ser importante no mundo é você ter conhecimento. Você hoje não é importante porque você exporta maca, não exporta soja. Você é importante porque você exporta engenharia, porque você exporta conhecimento. E o Brasil precisa ter noção de que para ele se transformar em uma nação soberana, precisa fazer o que eu comecei a fazer, que eles estão destruindo. Acreditar que educação é investimento. acreditar que todos têm direito a investimento, que tem que, que bolsa para formar gente no exterior, não é gasto, é investimento. Que colocar pobre na universidade é investimento. Que fazer as pessoas comerem três vezes ao dia é investimento. Para eles, tudo é gasto. Tudo é gasto. A única coisa que é investimento é pagar a dívida. agora, agora, agora esses canalhas sabem que toda vez eles falam não, porque aquele é do PT, aquele é do PT, o desemprego é do PT, o desemprego é do PT. Esses canalhas devem saber e lavar a boca para falar do PT. Sabe por quê? Porque se o Brasil está sobrevivendo ainda hoje e não quebrou, é por causa do governo do PT. se não fosse a nossa decisão de fazer uma reserva de 380 bilhões de dólares para não ficar mendigando mais ao Fundo Monetário Internacional, ao Banco Mundial, para ir para as reuniões de nariz em pé, não de nariz empinado, mas de cabeça erguida, se esses caras não tomarem cuidado eles vão jogar fora. Em nome do quê? Aí quando quebrar o Brasil o que é que vai acontecer com o seu ministro da Fazenda? Ele vai embora. Ele não era conhecido antes das eleições, e vai morar. Ele vai morar em qualquer lugar. Então, o Brasil que chegou a ser a sexta potência do mundo, a sexta economia do mundo, o Brasil ser governado por um presidente que é orientado por um cara que ainda não acredita que a terra é redonda? Sabe? Eu, sinceramente, não, 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 não. Eu custo a querer que nós nos demos esse presente. Ou seja, que o Brasil se deu a si próprio um presente destruidor. É como se estivesse passando um furacão lá para o lado da Flórida e o Brasil fosse lá não, vem para cá e trouxesse o furacão para cá. Agora, esse furacão tem um objetivo. O Paulo Guedes, por exemplo, tem dito toda vez que pode que vai privatizar a Petrobras até o final do governo. Quer dizer, a Petrobras, o pressão parece, obviamente, parte de toda essa engrenagem. O senhor acha que eles vão conseguir privatizar a Petrobras? eu acho, o Mino, eu, de vez em quando, de vez em quando eu fico nervoso porque eu fico cobrando as coisas, sabe? Mas eu acho que o povo brasileiro não sabe ainda o que significou esse processo da Lava Jato na economia brasileira. Isso, pois é, mas isso é uma falha do PT. Tem números muito sofisticados. Era preciso destrichar isso com uma linguagem popular. Nós temos que dizer para o povo quantos milhões de pessoas perderam emprego. São quase 50 milhões de brasileiros trabalhando na informalidade. Essa é uma falha do PT. Talvez seja uma falha do PT, talvez seja uma falha de todo mundo. É preciso trabalhar corretamente como informar a sociedade. Nós temos que informar a sociedade do que está acontecendo no Brasil porque eles encontraram um discurso mais fácil. Ah, na hora que faltou oxigênio é por conta do PT. Ah, não deu certo é por conta do PT. O PT, o PT, gostem ou não gostem do PT, se alguém vai ler a Carta Capital, se alguém vai ler a Carta Capital pela internet, ela tem que saber se goste ou não goste do PT. O PT, foi a mais extraordinária experiência de distribuição de renda nesse país, de ascensão social. Nunca, vou dizer de boca cheia, nunca, em nenhum momento da história do Brasil, o Brasil viveu um experimento tão extraordinário como as pessoas mais humildes subindo um degrado a escala social. Sim, mas isso é verdade. Imagine. E é isso que inclinou. Por isso mesmo, por isso mesmo, eu me queixo. Poderíamos ter feito muito mais. o que hoje me desespera, sinceramente, é a falta de reação. A falta de reação. Então, mas deixa eu te falar uma coisa, por favor, um conselho de um jovem de 73 anos, que o mês que vem fará 74. Espera que você me mande um presente, uma carta especial. Quando 74? Dia 27 de outubro. Agora, 74. De outubro. Eu faço dois aniversários, você pode mandar dois presentes para mim. Um dia 6, que é o dia do registro, e um dia 27, que é o dia que minha mãe disse que eu nasci. Entre o documento feito pelo meu pai, sete e meia depois, e a minha mãe que sentiu as dores do meu nascimento, eu vou ficar com a minha mãe. Você também tem duas datas. Eu tenho duas datas. Então, eu também. Então, deixa eu lhe falar. Então, você pode me dar dois presentes. 6 de setembro ou 6 de novembro. Você não precisa mandar o presente aqui. Você guarda o presente, porque eu vou buscar na sua casa. Mas deixa eu lhe falar, Mino. Então, eu acho que eu tenho tentado daqui de dentro passar para a sociedade a esperança. Veja. Mino, nós temos que sempre estar divulgando com o PT fez, porque o objetivo deles é tentar fazer com que a pessoa esqueçam o que o PT fez. Eu fico pensando, eu fico pensando, a Amazônia está queimando porque os picaretas do agronegócio estão queimando. Porque o empresário sério do agronegócio, ele sabe que ele tem prejuído com isso. E ele sabe que ele tem que cuidar do produto que ele quer exportar para poder ter valor lá fora. então, o empresário sério não é favorável a tocar fogo. Quem está tocando fogo? São os milicianos do colo, do Bolsonaro. Desculpa, colo. É os milicianos do Bolsonaro. Sabe? Porque começa com madeireiro, depois começa tocando fogo para queimar, depois vem o capim, depois vem o gato. Ou seja, esses, esses são os que estão tocando fogo. Não é as pessoas sérias desse país. Eu tenho com esse empresário sério que jamais faria isso e sabe que isso vai prejudicar. Então, essa gente que destrói o emprego, destrói o direito trabalhista, destrói o direito previdenciário, destrói isso, destrói aquilo, sabe? Vai fazendo tudo aquilo que as pessoas erradas gostam que se faça. Libera a arma. Quem gosta de arma liberada? É bandido, porque gente honesta não gosta de arma liberada. Vamos estender, tirar radar da estrada. Quem é que gosta da estrada sem radar? É quem quer correr acima daquilo que é previsto por lei. E vai favorecendo cada vez mais os bandidos. Vai favorecendo. Ou seja, a sociedade brasileira não merece isso. Não merece. Então, menino, você tem obrigação de não se desesperar. Desesperar jamais. Você precisa aos seus 80 anos toda hora que você puder falar. Você tem que estar com a cara boa como você está agora. Toda vez que você for falar, você tem que lembrar de mim. Eu vejo os seus programas na internet. Eu vejo a Carta Capital na internet. Então, toda vez que você for falar, você tem que estar com um sorriso bom, passar otimismo e dizer, olha, eu tenho mais de 80 anos de idade e acredito. Bem mais. Mas acredito não pode e é. Porque o Brasil não merece isso, gente. O que aconteceu é essa desgraça e é essa questão. Será que não merece? Será que realmente não merece? Veja, nós temos um povo que vive no limbo e que esquece que você favoreceu brutalmente. Mas, de verdade, isso é o povo. Não é que ele esquece. a nossa memória e a minoria é de gente. Deixa eu te falar. A nossa memória, ela faz fotografia da nossa existência, dos nossos momentos. E a nossa memória, as fotografias vão ser apagando. E você tem um segmento da imprensa, sobretudo da Rede Globo de televisão, que tem a pachorra de falar em ProUni, falar em Fies, falar em Cotas e não falar no meu nome. Sabe? Ela tem a pachorra. Por quê? Porque tudo que eles querem é que o povo esqueça o período Getúlio Vargas do lado bom do Getúlio, o período bom do Juscelino, o período bom do João Goulart, o período bom do Lula. Eles querem que esqueçam. Eles só sobrevivem se tiver desgraça para eles anunciarem todo dia. Eles não querem não ter a notícia boa. Você pega, por exemplo, você pega, por exemplo, eu tenho orgulho, Lílio, eu tenho orgulho de ser o meu partido responsável da concessão de 52 milhões de hectares de terra. 52% de tudo que foi disponibilizado para a reforma agrária no Brasil foi feito no governo do PT. Em 500 anos, nós fizemos 52% de tudo em apenas 12 anos. o que nós fizemos de programas sociais, porque o sucesso da economia brasileira não se deve a um programa, mas a um conjunto de coisas que foram feitas que eu acho que o PT todo santo dia deveria estar divulgando. Tem gente que fala, não, mas não pode ficar falando do passado, tem que falar do futuro. O futuro só terá credibilidade se as pessoas conheceram o passado. Você não constrói uma nova história sem que as pessoas conheçam o dia de ontem, o dia de ontem e transatou. Esse é um ponto. Quer dizer, o desgaste do Bolsonaro não resultou num aumento de apoio ao que a gente pode chamar de campo progressista. Ou seja, você tem a insatisfação com a educação, mas não se transforma num movimento e em manifestações de massa. Você não tem uma representação hoje nesse campo que faça esse contraponto. Não sei o senhor na cadeia quando pode, esse contraponto direto com o Bolsonaro. Por que que esse campo progressista, os partidos ditos de esquerda não conseguiram capitalizar esse descontentamento com o Bolsonaro? Ou as pessoas. Gente, porque tem um tempo. Tudo é um processo. Por que que você não fez tal coisa ontem? Eu não fiz tal coisa ontem porque eu não estava pronto para fazer tal coisa ontem. Deixa eu lhe falar uma coisa. Mino Carta trabalhava na revista Isto É. Se você for procurar Isto É, você vai lembrar que a única revista e a única notícia sobre o primeiro comício das diretas já na frente do Pacaembu foi convocado pelo PT. A empresa não deu absolutamente nada. foi em dezembro do ano anterior ao 25 de janeiro de 84. Exatamente. Foi em novembro. Eu lembro da data porque foi na data em que o Fernando Henrique Cardoso foi ao ato para anunciar a morte do Teutônio Vilela. e lembro que o Montoro não foi no ato porque ele tinha ido a um negócio qualquer que tinha no Jockey Club de São Paulo. Então eu lembro da data. A data que morreu o Teutônio Vilela foi a data que nós fizemos o primeiro vaso das diretas que a única o único registro público que se tem foi isto é por causa do Mino não por causa de quem está lá agora. Então depois as diretas foram escondidas pela empresa há muito tempo e ela foi crescendo foi crescendo foi crescendo foi crescendo foi crescendo ela foi grande no dia 25 de janeiro de 84 porque a gente governava o São Paulo com o motor e foi liberado o metrô Você lembra que eu fui almoçar com você no dia 5 de janeiro e te disse olha o doutor Ulisses recomenda que você compareça E depois eu virei parceiro de jornada com o Ulisses Guimarães Eu tenho um ato tem uma cena tem uma cena que quando terminou porque veja enquanto a gente estava na rua gritando direta já o Fernando Henrique Cardoso e o Tancredo Neve estavam organizando mudança já ao invés de direta já mudança já no acordo explícito com os militares eu lembro que quando terminou a campanha das diretas o PT continuou fazendo comício o PT tinha um comício em Belo Horizonte que foi o primeiro comício que Paulo Freire e Antônio Cândido fizeram uso da palavra no palanque não esqueço nunca e eu lembro que eu fui a casa do doutor Ulisses Guimarães eu e Luiz Eduardo Greenhalde conversar com ele chegamos lá quase na hora do almoço ele estava deitado a dona Mora mandou a gente entrar e mandou entrar num quarto que ele estava deitado ele estava deitado com as mãos cruzadas na barriga e eu mexi com ele acordei ele falei doutor Luiz eu queria conversar com o senhor e fui convidá-lo para ir ao ato de Belo Horizonte e ele falou assim para mim olha Lula eu sei quando quando eu perdi sabe enquanto eu estava me matando pela indireta já os caras estavam organizando o Mudança Já e qual era o pretexto de organizar o Mudança Já o pretexto era o seguinte se tiver direta já quem vai ganhar é o Ulisses Guimarães e o Ulisses Guimarães é muito radical para os militares então é preciso colocar alguém que seja mais palatado que é Tancredo Né e estava o Fernando Henrique Cardoso por detrás disso ou estava o Fernando Lira por detrás disso e a história não conta não a gente sabe não você sabe a fina flor da intelectualidade mas a verdade é que jogaram fora a campanha da direta nós perdemos no Congresso Nacional por conta dessa coisa por conta dessa cor de uma coisa que estava mais ou menos alinhada então no Brasil deixa eu te falar uma coisa que eu estou lendo muito no Brasil a história do Brasil é fantástica porque toda vez em que houve qualquer perspectiva de ascensão dos de baixo do pessoal como diria o velho o esfria do andar de baixo sempre o do andar de cima fizeram um acordo claro essa é essa é é uma coisa maluca é uma coisa maluca essa é a conciliação e os verdadeiros heróis que lutaram não aparece na foto você veja tira dentro quando começa a questão da independência estava tudo marcado podia dar derrama quando o governador fosse anunciar cobrança do imposto então iria começar a luta olha mas o governador foi avisando antes e quando ele foi avisar que não ia ter mais a derrama desmantou o movimento do tiradentes o coitado ficou quase que sozinho desceu para o Rio de Janeiro quase que sozinho e lá ele foi entregue pelo Joaquim de Velho do Reito aí você pega a luta da escravidão Palmares não foi uma coisa que aparece no rodapé de um livro Palmares teve quase 200 anos quase que se transforma num país sabe independente se tivesse feito um acordo com a igreja talvez tivesse se transformado o que eu acho engraçado é que a história está sempre sabe você pega o livro sobre Canudo você vai perceber sabe que Canudo não é aquilo que está é lógico se não se pega o Euclides a coisa o Conselheiro não era o bandido que se falava não era o Beato que se falava então eu tiro por mim eu tiro por mim eu tiro por mim e pego o Mino como testemunho o Mino me acompanha há muito tempo 43 anos a primeira capa que eu apareci bonito de bigode na Isto É foi na revista Isto É de muito sucesso eu estava bonito isso era janeiro janeiro o Mino Kata me conhece há muito tempo e sabe o seguinte as quantidades de mentiras que foram criadas contra as greves contra mim as invenções que a política fazia que a gente tinha deporte de monotov que tinha sinceramente todas as vezes que eu fui preso eu fui preso para acabar com uma greve achando que eu ia acabar com uma greve eu não esqueço a greve de 80 Mino em que o cidadão o amigo do chefe eu estava preso e aparece lá um dia aparece um cara e fala o seguinte o cacique quer conversar com você eu não sabia que era o cacique não o cacique quer saber o que você quer para fazer acordo aí eu falei eu não sei quem era não o tomão me confessou eu não sei quem era o cacique ele me confessou aí eu falei eu falei o seguinte fala para o cacique que eu quero se atender a minha pauta de reivindicação eu negocio e acabo com a greve não atender eu não negociei aí veio o Dom Cláudio falar comigo veio o Dom Paulo falar comigo veio a mim fazer a noite veio o Dom Milena acaba com a greve eu não vou acabar não vou acabar sabe eles que cabem com a greve eles que fazem o que eles bem entenderem então isso é um processo então veja veja toda vez eu estou falando isso porque eu falei das diretas e que a gente estava na luta pela direta já e estava já o pessoal organizando mudanças já agora começa essa história não mais a polarização do PT com o PSB não sei como é olha cria um partido maior do que o PT cria um partido maior do que o PT e disputa as eleições veja o que as pessoas tem que entender é o seguinte o PT nasceu em 80 em 82 eu fui candidato ao governador fui o quarto colocado você não imagina a raiva que eu fiquei de ser o quarto eu perdi para o Jânio o quarto perdi para o Reinaldo de Barros e perdi para o Montoro mas aí o PT o PT foi o segundo em 89 o segundo em 94 o segundo em 98 o primeiro em 2002 o primeiro em 2006 o primeiro em 2010 o primeiro em 2014 e seria o primeiro em 2018 claro isso não tem dúvida olha porque quando você fala da vitória do Bolsonaro é importante relativizar o Bolsonaro teve 39% do conjunto da sociedade brasileira tá ele teve 55% do conjunto dos que votaram mas significa significa que 61% do povo entre os que votaram no Haddad e que não votaram disseram não pro Bolsonaro não é pouca coisa não é pouca coisa então meu caro o que nós precisamos ter consciência o líder é o seguinte a única coisa que não vale agora é se canevoso hidrovita do dia o Bolsonaro tem que cair o Bolsonaro tem que cair o Bolsonaro tem que cair o que nós precisamos é alertar a sociedade do processo de destruição que está acontecendo nesse país e tentar começar a fazer o povo se manifestar para não permitir a destruição eu 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 sobre a questão da soberania nacional e nós precisamos dizer para a sociedade não dá para aceitar um ministro da comunicação grosseiro como esse destruidor da educação desculpe não dá para a gente aceitar um ministro do exterior como esse não dá sabe e aí o povo tem que ir para a rua exigir respeito eu não sou contra esse negócio de que o Bolsonaro quer indicar o filho dele quem tem culpa é o Senado o Senado é que vai assumir a responsabilidade se o filho dele fosse um gênio fosse pelo menos um Celso a morir tudo bem mas porque o cara aprendeu a assar hambúrguer não é possível nós precisamos de alguém com um pouco mais de sabe um pouco mais de cinese intelectual de diplomacia de conhecimento de política externa de conhecimento de economia de conhecimento de comércio exterior para você colocar calar afinal de contas a embaixada americana é a mais importante quanto mais independente for o embaixador melhor para nós agora você vai colocar um serviçal mas voltando aqui voltando aqui presidente ao papel da oposição o senhor acha por exemplo que o Haddad desempenha contento esse papel neste momento o senhor está satisfeito com o que ele tem feito deixa eu te dizer uma coisa o Haddad foi uma surpresa extraordinária de boa para o PT o Haddad eu acho que é um quadro altamente qualificado como nós temos outro na liderança nós temos na oposição outras seguras o PT tem o governador na Bahia que é o estado mais importante já governamos a Bahia há quatro mandatos tem no Ceará tem o Flávio Dino tem o Ciro Gomes tem o Nordeste tem o companheiro Mou o Nordeste inteiro tem o companheiro Boulos e tem outros governadores tem um monte de gente boa sabe na hora que a gente vai construindo qual é a vantagem do Haddad é que o Haddad está no partido mais importante o Haddad está no partido que tem mais votos o Haddad está no partido sabe que tem muito mais experiência e o Haddad qual é por que que eu por que que eu era contra o Haddad assumir a presidência do PT porque eu achava que o Haddad como tinha saído fortalecido na eleição presidencial o Haddad deveria ser uma espécie de uma pessoa que tivesse capacidade de conversar com amplos setores da sociedade e não apenas com o PT se ele vira presidente do PT ele vai ficar marcado com a estrela do PT e vai ficar mais difícil fazer contato com outras forças políticas então ele tem que ter mais tanta facilidade é isso que eu penso do Haddad mas ele o papel do Haddad é viajar o Brasil é debater com o Brasil é ajudar na formação política é fazer debate no exterior então é o papel do Haddad e elogiar Moro e elogiar Moro e elogiar Moro também deixa eu lhe falar uma coisa eu sou do tempo que tinha muita gente que elogiava o Moro somente quem criticava o Moro era a vítima e os meus advogados eu lembro do pessoal que iria quantas vezes achava que eu tinha que tirar o meu advogado porque era muito radical o seu advogado tinha a revista Carta Capital também tinha gente que achava tinha gente que achava tinha gente que achava que o advogado não precisava brigar com o Moro toda vez que o Cristiano brigou com o Moro ele veio conversar comigo e a minha decisão é o seguinte não tem trégua não tem trégua sabe não tem trégua a verdade ela tem que ser dita não tem negociada eu estou aqui dentro já um ano e meio sabe então estou olhando a minha liberdade é um ano e meio isso vai ter um preço isso vai ter um preço quando eu sair daqui o Estado vai ter que se responsabilizar sabe agora veja agora não adianta vir com um favor para mim que eu não estou precisando de favor não é eu estou dizendo isso até não venha dizer coitado do Lula já está com 74 deixa ele ir para a casa dele para fazer prisão domiciliar o senhor não vai vamos colocar uma tornozeleira nele primeiro eu não sou pombo-correio se quiser colocar coloca no pescoço do Moro uma corrente não na minha canela segundo eu só saio daqui com a minha inocência total claro ou esses canalhas provam que eu errei e me culpem e eu fico desmoralizado ou eu vou provar que eles são canais e eles vão ficar desmoralizados sabe não é olho por olho e dente por dente não é apenas uma questão que eles têm que saber eu fui criado por uma mulher que nasceu e morreu na alfabeta que passou fome junto com os filhos mas ela me deu dignidade e disso eu não abro mão dignidade e caráter a gente não encontra no shopping nos aeroportos no free shop nem encontra no shopping em outros mercados dignidade a gente encontra é na nossa formação de berço se o senhor for inocentado o senhor é candidato em 2022 como é que eu posso falar eu estou com 74 anos eu estou novo o Mino sabe que eu sou um cara de muita energia estou até pensando em casar então é minha eu não diria que obviamente que vai ter gente muito mais nova do que eu com muito mais disposição eu não posso ficar achando que ser presidente muito mais disposição do que você eu não sei eu preciso sair daqui eu não acredito eu preciso saber como é que eu estou como é que estão as forças políticas obviamente que você tem um monte de gente com 40 anos 50 anos 60 anos sabe que pode ser candidato eu me contentaria em ser cabo eleitoral não tem problema agora se não tiver ninguém capaz de derrotar essa podridão da elite brasileira que governa esse país pode ficar certo que o Lula estará no jogo e será diferente o senhor sempre foi um conciliador por natureza até pela função sindical o senhor acha ainda acredita ainda isso numa conciliação deixa eu te falar uma coisa o problema é que não é a palavra conciliação sabe conciliação você mais se eu tivesse feito uma guerra e tivesse ganho a guerra matado metade dos adversários e depois que ganhasse eu fosse negociar era uma conciliação mas eu ganhei uma seleção uma eleição em que eu tenho instituições independentes sabe eu de 513 deputados eu tinha 91 de 81 senadores eu tinha 10 então não tem conciliação você tem que negociar para governar quando eu mando uma medida provisória para o Congresso Nacional eu preciso de metade e mais um então não tem conciliação tem uma negociação necessária do mundo democrático e assim no mundo inteiro não, mas veja é que até a mídia vendeu essa ideia do Lula paz e amor não, não eu eu vendi essa ideia eu quis vender essa ideia paz e amor é uma frase minha se alguém utilizar indevidamente é praxo olha por que que eu por que que eu vendei isso porque eu tinha de um lado os adversários me vendendo como demônio eu lembro que na campanha de 89 a Igreja Universal fez um jornalzinho um milhão para distribuir dizendo Lula o Demo sabe então eu sabia que a minha origem era um movimento sindical então eu precisava desfazer e mostrar que eu queria governar para todos sabe porque senão você não ganha que foi o que o Piti fez para poder chegar ao governo na Itália você tem que procurar aliança senão você não ganha tá eu poderia ser candidato mais 10 vezes e ter 30% mas não ganhava então eu penso que não tem se o PT ganhar se eu ganhar ou quem ganhar as eleições da esquerda ganhar vai ter que conversar com outras forças políticas sim eu não sei que você faça a maioria na Câmara a maioria no Senado você mude completamente os 11 membros do Poder da Suprema Corte você mude porque as pessoas estão lá há uma dinastia aliás uma coisa ali que você poderia pesquisar a Casa Capital poderia pesquisar pega a árvore genealógica de quem são os representantes do Poder Judiciário Brasileiro você vai perceber as famílias que participaram da luta pela independência que deram o golpe do Dom Pedro sabe para fazer a república estão aí todos estão aí não tem não tem não tem ainda nenhum nenhum pro-mune sabe no acordo então mas os governos do senhor e da presidenta Dilma tiveram uma chance enorme tiveram 13 ministros do Supremo não tiveram chance não é assim que você escolhe veja se um dia você ganhar e quiser ser um bom presidente você não pode fazer da indicação um compadril você tem que indicar com base em algum critério qual foi o critério eu não sou advogado eu não conheço as pessoas você tem um critério você tinha pessoas importantes que eu consultava então você tem um currículo da pessoa você tem sabe e o histórico da pessoa tem coisa errada não tem coisa errada é isso que você escolhe eu nunca nunca sentei com alguém que eu escolhi para falar você vai ser escolhido mas tem que votar em mim nunca não é assim não é assim eu tinha gente que eu confiava e que eu pedia aconselhamento gente importante gente que eu confiava e que me indicava olha mas Lila a vida é assim sabe não tem gente que casa e um mês depois está separado não tem não tem time que contrata um jogador por uma fortuna e um mês depois o cara está fora do time porque não prestou olha quando você indica uma pessoa você indicou uma pessoa que era um profissional e tal agora quando o cara bota toca o cara pode se achar Deus tem sabe e aí o cara fala bom quem é um presidente perto de mim quem é um governador eu sou um fulano e tal sabe obviamente que não é todo mundo que pensa assim tem gente que sabe para que que está lá eu tenho orgulho eu tenho orgulho de nunca nunca ter pedido um favor a nenhum deles porque eles não foram indicados para me favorecer eles foram indicados para cumprir exatamente o que está escrito na nossa construção mas não cumprem pois é mas aí não é culpa minha aí não é culpa minha o ideal seria que o presidente que indica pudesse destituir em função de um critério o cara vai o cara indicado tem aqui uma lista de compromisso se ele faltar um compromisso daquele ele sai imediatamente nós precisamos criar essas condições como? nós precisamos rediscutir como escolher as pessoas mas aí seria preciso reescrever a Constituição mas é uma coisa secular você não consegue mudar isso rápido é lógico vai ver quem foi um juiz na cidade de primeiro instante de segundo instante vai ver ainda não tem nenhum sem terra lá a gente foi avisado aqui a gente está entrando na meia hora final infelizmente e tem algumas questões que a gente acho que precisar tratar por exemplo o Trump primeiro você acha que ele vai ser reeleito e qual a consequência da manutenção do Trump no poder dos Estados Unidos para o Brasil e para o Bolsonaro primeiro vamos ter clareza por que o Trump ganhou o Trump ganhou porque o Trump utilizou a mesma metodologia que foi utilizada aqui no Brasil ele foi o estimulador do ódio da discórdia e da mentira sabe? ele usou os mesmos métodos e por que a Hillary Clinton não era a melhor candidata? não era a melhor candidata de qualquer forma eu acho que os Estados Unidos merecia algo melhor como nós aqui no Brasil você não vai ser candidata eu sempre digo o seguinte qualquer pessoa que é presidente da república terá possibilidade de se eleger de se reeleger se a economia estiver bem porque um fator preponderante é a economia se o povo estiver trabalhando estiver ganhando salário estiver podendo comer uma picanha no final de semana assar uma costela tomar uma cerveja gelada com seus companheiros fazer uma festinha de aniversário meu caro o presidente que fizer isso tem muita chance de ganhar então se o seu Trump é candidato ele que trata de fazer isso ou no caso dos americanos inventar uma guerra como foi a do Iraque a do Iraque foi uma guerra inventada para que o Bush pudesse ganhar as eleições e ganhou ganhou porque o presidente do Iraque também era um mentiroso inventou o que tinha a arma inventou o que tinha não teve o coragem de dizer para o povo que não tinha então a mentira fez o Bush se eleger tentaram fazer a mesma coisa na Líbia tanto a França quanto a Inglaterra não deu certo mataram o cadastro mas o Sarkozy não se elegeram depois você tem tem agora o Trump eu não sei se ele vai querer invadir o Irã ou se ele vai querer invadir a Venezuela duvido duvido mas de qualquer forma quando você não tem projeto de cuidar do seu povo você inventa um inimigo externo sabe que sempre dá bom voto claro claro sabe e a Argentina o Bolsonaro agora está tentando se agarrar no Macron para poder mostrar que ele é nacionalista ele não é nacionalista ele é entreguista entreguista um presidente da república que vai passar para a história batendo continência para a bandeira americana e lambendo botas do Trump não é nacionalista os militares e os militares que estão participando do governo dele também não são nacionalistas claro o que o senhor achou dessa o Bolsonaro convocou para o dia 7 de setembro os brasileiros a saírem à rua de verde o que o senhor acha para mostrar patriotismo e apoio ao governo como eu era republicano eu convidava o povo para ir com a roupa que ele quiser filho o povo tem o direito de emitir a roupa que quiser eu não vou dizer qual é o vestimento que ele vai eu acho que é uma bobagem imensa habitualmente se você pegar todas as fotografias do 7 de setembro historicamente tem muita gente de verde e amarelo com a camisa da seleção brasileira pegue as fotos do passado porque senão vai aparecer meia dúvida ele vai dizer talvez eu vou para a minha casa o povo usa a camisa do Brasil com orgulho sabe não é por causa dele o povo usa eles tentaram usurpar o verde e amarelo mas isso é uma cor sabe que nós estimamos há muito tempo a Argentina a Argentina eu acho que é uma lição a ser seguida pelos brasileiros porque esse Mac foi vendido como uma mentira maior do que o Bolsonaro aqui aliás o Bolsonaro se mirava no Mac como um espelho sabe do bom governante sabe não deu certo e aqui no Brasil na minha opinião também o Bolsonaro não vai sobreviver eu não estou dizendo que ele vai cair hoje ou amanhã mas ele não vai sobreviver politicamente numa nova eleição não vai não é uma equilíbrio e acho que os setores progressistas vão retomar vários países porque foi o que deu certo qual é o melhor país da América Latina hoje é a Bolívia que quer evitar que o erro ganhe novamente o que o senhor achou especificamente dessa decisão da Cristina de diante da também perseguição que vive lá ter sido aberto mão de ser a candidata principal e ter sido vice eu acho que a Cristina avaliou várias coisas primeiro a situação política dela a situação da rejeição dela que era muito grande e ela resolveu então indicar o Fernandes no lugar dela acho que foi uma decisão acertada uma decisão muito bem acertada uma decisão sabe que eu espero que dê certo para o povo argentino veja a Argentina ela já foi a quinta economia do mundo se anda em Buenos Aires você tem noção da potência que foi aquele país claro aquele país também não nasceu para ser landbota nos Estados Unidos aquele país nasceu para construir a sua própria soberania sabe que os Kirchner estavam construindo que nós estávamos construindo aqui nós não temos o direito o povo brasileiro não tem o direito de permitir um retrocesso na soberania brasileira é só que todos nós precisamos ensinar para o povo o que é soberania soberania não é apenas defender a fronteira soberania é defender a nossa educação a nossa ciência e pesquisa os nossos investimentos em bolsa os nossos estudantes os nossos minerais o nosso petróleo sabe é tudo que nós temos nesse território sabe mas a quem cabe essa tarefa ao povo brasileiro ao povo brasileiro no chamamento feito pelos partidos políticos então eu acho eu acho que as coisas estão andando o o o o você vê aqui numa luta de boxe o cara que é nocauteado e vai para o hospital ele não marca uma luta nos próximos seis meses ele se recupera bem nós acabamos de perder uma eleição você não pode imaginar como fez o Lopes Obrador no México quando o Lopes perdeu não é selecionar a outra que ele perdeu mas uma eleição fajuta foi fajuta mas nós não fizemos nós não fizemos sabe eu não sei se certo ou errado mas a verdade é que a gente não fez o papel de questionar o processo eleitoral então se a gente não fez o papel de questionar como o Aécio fez conosco talvez o PT tenha agido corretamente sabe mas hoje está ficando mais claro sabe o uso da fake news para derrotar o PT quer dizer fajuta é uma 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 mas de qualquer forma de qualquer forma a eleição começou a ser fajuta quando o Barroso deu aquele voto me tirando da candada da eleição sabe aquilo é o fim da picada um juiz sozinho ele decide sabe tirar um candidato que tinha 40% da opinião pública querendo que ele fosse presidente eu não tenho dúvida não por méritos meus mas porque a sociedade brasileira me conhece bem que a gente ganharia as eleições no primeiro turno eu não tenho dúvida disso e não tenho dúvida que o Brasil não estaria nessa situação porque é o seguinte tem uma coisa que eu me orgulho é o seguinte é entender de povo e saber cuidar desse povo o problema é que para mim povo não é número povo é um ser humano para mim a fome é uma doença invisível às vezes você pensa que o cara está conversando com você e ele está bem você não sabe o que está acontecendo dentro da barriga dele e garantir que a pessoa tome café almoço e jante todo dia que a pessoa more decentemente é por isso que eu tenho orgulho de começar a fazer o maior programa habitacional da história desse país e dar casa bem baratinha para as pessoas que não podem pagar tudo isso ele sabe que é como o gasto o gasto o gasto o gasto o gasto na verdade meu cara cuidar do povo é investimento agora presidente a gente sabe que nada disso foi feito para abrir mão do poder rapidamente a minha pergunta é o seguinte num fracasso retumbante do governo Bolsonaro que é o que se desenha nesse momento o senhor teme alguma solução teme que tenha uma solução mais autoritária um rompimento definitivo com as regras democráticas veja eu sou contra qualquer quebradeira de regras democráticas eu sou amante da democracia porque a democracia que me permitiu chegar lá eu poderia chegar ao poder ou por uma revolução armada mas não sei atirar sabe mas eu pergunto o contrário o senhor acha que quem tomou o poder dessa forma não pensará numa solução mais radical caso Bolsonaro ele vai sair dessa forma ele vai sair dessa forma então veja eu acho que a via democrática é a solução mais segura para a gente ganhar e para a gente governar quanto mais democracia melhor quanto mais democracia mais educação quanto mais democracia mais saúde quanto mais democracia mais emprego quanto mais democracia mais crescimento quanto mais democracia mais soberania quanto mais democracia mais o Brasil será respeitado no mundo a democracia ela é mais difícil porque você tem que conversar porque você tem que convencer porque precisa persuadir as pessoas isso que é importante é porque quando você convence as pessoas que você coloca em prática é uma coisa duradoura se você acha que no base do tacão no base do canhão no base do rifle sabe você consegue governar um país é bobagem você pode governar num tempo você não pode mentir a vida inteira pra sociedade você pode mentir durante uma campanha durante a campanha você mente descaradamente você mente, mente, mente ainda quando você não precisa em debate porque só precisa em debate quem é do PT quem é do PT se não for em debate está lá uma cadeira barulha sabe então agora quando você ganha você não pode mentir mais porque aí a mentira começa a ficar vicíssil sabe você se dá conta como o Bolsonaro gosta muito de falar de casamento sabe você engana uma mulher enquanto você é noiva enquanto você casa que passa a dormir na mesma cama no mesmo teste você não engana mais, bicho pode ficar certo porque você está... ser presidente é isso ser presidente é você ficar desnudo diante do país quando você é candidato você usa muita palavra eu acho eu acho você faz uma pergunta pro presidente ele fala eu acho você faz uma pergunta pro presidente ele fala eu penso quando você ganha você não acha e não pensa você faz ou não faz eu resolvi fazer nós criamos o projeto Fome Zero com a economia numa situação muito degradante em 2003 nós sabe pra enfrentar quando a crise de 2008 chegou a gente já tinha uma política anticíclica que era o PAC que tinha sido anunciado em janeiro por isso é que o seu Bolsonaro e o seu governo está a criar vergonha e tocar as obras do PAC as obras do PAC não são obras do Lula ou da Dilma as obras do PAC são obras que foram discutidas com governadores e com prefeitos e são as obras consideradas prioritárias é por isso que precisa passar parar com essa cretinice de desligar as bombas que estão lavando a água do Rio de São Francisco para o canal da transposição aquela água vai beneficiar 12 milhões de brasileiros esqueçam que foi o Lula que começou homenagei D. Pedro que queria fazer em 1846 e que não pôde fazer sabe então essas coisas que estão prontas para fazer está tudo está tudo está tudo desenhado o que fazer nesse país as obras estão aí você não vê esse homem falar numa obra o que ele vai inaugurar coisinha aqui na Dejão aeroporto de Macapá vamos lá que deixamos gastou mais para fazer mureta de proteção do que o que nós gastamos na obra vai inaugurar não sei o que não sei onde sabe eu nunca vi tanta segurança vê se tem tanta segurança na minha gestão quem tem muita segurança é porque tem mesmo então essa gente tem que parar de falar bobagem e governar esse país governar esse país significa dinamizar a economia e se o Estado não fizer investimento não tem investimento no setor privado vender empresa pública não é investimento vender empresa pública se chama dilapidação do patrimônio é isso você está destruindo ao invés de você levar um patrimônio porque não tem problema que você tenha uma dívida se essa dívida construiu um patrimônio construiu um ativo novo se eu fiz uma dívida e construiu uma ponte o ativo está ali é a ponte que vai me ajudar a pagar a dívida agora o que eu não posso é pegar o que eu tenho pronto e vender vou vender não sei o que vou vender não sei o que vou vender eletrobaix rádio brais telebrais vou vender petrobaix vou vender BR vender posto daqui a pouco eles estão vendendo a nossa área de 200 milhas ah vamos vender para que a gente quer 200 milhas a gente não tem condição de tomar conta mesmo vamos deixar a quarta frota americana adentrar na nossa 200 milha e tomar conta para nós é esse o complexo de vira lata esse o complexo de subserviência que nós estamos tendo agora eles gostam de ser súditos eu lembro eu lembro de uma coisa quando quando tiraram o Bustani que ele era o secretário da agência que cuidava de armas químicas e e e o acho que foi o Clinton o Bush que pediu para tirar ele porque ele deu um parecer contrário que não tinha arma química no Iraque e eu lembro que quando tiraram ele indicaram o japonês eu estava discutindo com o embaixador que eu não vou falar o nome agora sabe estava esses embaixadores tipo lambibota sabe aí o embaixador estava tentando explicar mas presidente mas o Brasil não tinha que ter aquela agenda porque o Brasil não põe dinheiro quem põe dinheiro lá os Estados Unidos então eles tinham o direito de indicar oh companheiro não é assim o mundo não é regido apenas pela questão de dinheiro é pela questão política pela questão de respeito eu estou vendo que do jeito que a coisa está caminhando os americanos vão conquistar uma coisa que ninguém dá valor que é o Brasil ser o primeiro a falar na sessão da ONU é também da hora do o bom falaro chegar a falar o Trump não é você vai a fala por você e fala por nós ah de é que você vai falar fala pelo Brasil também eu estou vendo a hora porque falar em primeiro lugar é uma questão de honra você dá o tom eu lembro que quando eu fui fazer um discurso contra a política americana o povo estava me ouvindo sabe então é um momento importante para o Brasil eu estou vendo a hora que eles vão lá o filho dele vai negociar isso esse negócio de ser primeiro para nós não interessa não é o Trumpzinho que vai falar veja o que eles querem falar é isso então eu nunca vivi eu nunca vivi um tempo de subserviência como esse que a gente está vivendo agora é uma coisa de se apequenar sabe é não se respeitar em nenhum sentido sabe você se respeita no trato que você fala eu digo sempre o seguinte um país como o Brasil ele tem que ter além do respeito das chamadas das grandes potências o Brasil precisaria ser uma espécie de indutor sabe de uma nova estratégia política na América do Sul e uma nova política na África ninguém era mais querido na África do que o Brasil ninguém ninguém a expectativa que eles tinham com relação ao Brasil era muito grande é por isso que nós fizemos a fábrica de antirretrovirais em Moçambique para cuidar da África é por isso que nós fizemos uma universidade à distância que a última vez que eu fui lá tinha 900 alunos agora acho que até acabou é por isso que a gente mandou a Embrapa pagana porque a gente queria que o Brasil pagasse a sua dívida histórica com o povo africano não em dinheiro mas em solidariedade sabe na ajuda no desenvolvimento da África a Embrapa pode muito a savana africana tem a mesma lógica do cerrado brasileiro a Embrapa poderia construir de forma extraordinária para que a África tivesse um boom agrícola era isso que eu acho que o Brasil deveria produzir você já percebeu que não tem na América Latina nenhum país que cresceu como a Finlândia como a Noruega como a Dinamarca você percebeu? não poderia ter um país desenvolvido aqui na América Latina não tem nenhum 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 porque os americanos não querem é lógico não querem nós nascemos para ser acesada é isso que nós temos que perceber o Brasil só vai crescer só vai quando ele recuperar a sua autoestima quando ele perceber que ele não tem que dever nada aos Estados Unidos ele não tem que dever nada à Europa ele tem que ter relações diplomáticas de respeito o Brasil é um país que não tem contencioso o Brasil é um país que pode lidar com todo mundo sabe é assim que o Brasil tem que ser o Brasil não pode ser favorável aos americanos contra a China ser favorável a China contra os americanos ser favorável a Rússia contra... não o Brasil não tem que ser contra ninguém o Brasil tem que ser a favor da paz e da democracia o Brasil precisa dizer alto e bom som aqui na Venezuela quem vai resolver o problema da Venezuela é o povo venezuelano se tiver alguma crítica ao presidente Maduro peça uma reunião de presidente para o presidente e discuta com ele como se fazem os seres civilizados do século XXI era assim que se faz as coisas agora você ficar subserviente o Brasil abrir mão da sua indústria naval da sua indústria de gás da sua indústria de petróleo o Brasil desmontar inclusive pode ficar certo que vai acabar o submarino nuclear o Brasil vender em Braé passar a nossa inteligência para a Boeing é um é um desprezo contra sabe é como se você fosse casado e cada vez que você abrisse a boca fosse passar a mal da tua família você não se respeita então você não tem direito de ser chefe de família um presidente que não se respeita não tem direito de ser presidente é preciso dizer que o Brasil é dono de si não é pela bobagem que faz pelas coisas boas que faz quando a companheira Dilma criou o Brasil sem fronteiras sem imaginar 100 mil jovens estudando lá fora como os chineses que tem milhares e milhares sabe quando a gente resolveu falar não o pobre vai para a universidade nesse país e companheiro ministro da fazenda nunca mais utiliza a palavra garto com educação educação a partir de agora chama de investimento laboratório não é garto é investimento é assim que você vai criar um país porque se a gente não discutir essas coisas nós por algum nós já nos perguntamos por que que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão o último a fazer independência que não acabou por que que o Brasil foi o último a ter uma universidade federal quando o Brasil que foi a primeira a Argentina já tinha feito a sua primeira reforma universitária o Peru criou a primeira em 1554 o Peru incrível a Bolívia criou o primeiro que nós sabe você já te perguntou por que então quando a gente pergunta por que que o Brasil é atrasado de vez em quando você vê uma analista e fala não porque o Brasil está pior do que o Chile porque o Brasil está pior do que a Argentina porque o Brasil ora o Haiti fez a independência primeiro que nós o tempo está acabando aqui é só fazer uma última pergunta eu tenho uma pergunta eu tenho uma pergunta que eu queria mas eu queria só terminar dentro do que ao invés de a gente ficar perguntando nós temos que perguntar quanto custou a esse país ser subserviente desde que foi descoberto quanto custou a esse país ao Brasil é isso é um bom cálculo Lula você se dá conta de que se você tão logo a Dilma foi reeleita tivesse dito eu vou ser o seu chefe da casa de violão em lugar de fazer isso quando já era tarde posso lhe dizer posso lhe dizer uma coisa diga o palácio o palácio do planalto sim e nenhum palácio do mundo cabe dois presidentes meu caro não é não é possível eu sinceramente não acho mas por que que você topou eu não topei veja deixa eu contar coisa é preciso saber qual foi a circunstância que eu naquela época depois da uma hora da manhã disse sim sabe mas eu não achava conveniente politicamente porque eu estaria entrando como salvador da pátria sabe não era eu que ia salvar era uma mudança comportamental de todo o conjunto do governo mas também não vamos discutir isso agora porque é desagradável quer dizer eu na verdade eu na verdade cometi se eu tivesse que acertar um erro cometido por mim foi o erro de não ter assumido que era candidato em 2014 e não assumir porque eu gosto da Dilma porque respeita a Dilma porque democraticamente ela tinha o direito de ser candidata isso eu sei sabe mas depois você querer governar no lugar da presidência não dá na minha cabeça não dá na minha cabeça não dá então o que eu acho é que eu acho que nós não fizemos eu acho que nós não fizemos política corretamente não a Dilma o PT a Dilma eu todo mundo nós fizemos na política e colhamos o que plantamos com uma direita ensandecida querendo destruir o pouco que nós tínhamos conquistado social nesse país o presidente chegou aqui infelizmente ao final realmente duas horas voam a gente acha que é muito tempo mas não ainda milhares não vai dizer que você está com as perguntas as melhores perguntas não foram feitas não as melhores perguntas você tem que fazer no começo eu quando ia dar entrevista toda vez que eu começar a minha entrevista eu disse olha se tiver as melhores perguntas faça agora porque quando acabar a entrevista a melhor não sei só quando acabar a entrevista acho que que eu não sei que eu não sei Obrigado.